Música Unindo uma vista única da capital e muita música, o Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco apresenta o festival Jazz a Bordo. Música As apresentações trouxeram o especial Billie Holiday com a banda Camila e a Ponte e o especial Frank Sinatra com o Sinatra Sessions. Música É muito legal que a gente consiga fazer com que a cena de Jazz ainda aconteça em Porto Alegre, né? É uma cena muito cíclica, então de tempos em tempos a gente sente que há um certo desaquecimento e depois ela volta. Então poder estar tocando aqui em Porto Alegre, fazendo o Jazz acontecer, é muito legal. E ver que isso está fazendo com que os bares tenham um incentivo para continuar fazendo eventos como esse, como o Jazz a Bordo aqui, é maravilhoso, porque a gente sente que não são só as bandas que estão motivadas a se manter tocando, mas que os lugares também estão proporcionando eventos para isso acontecer, né? Então é muito legal. Música Bom, é um prazer estar tocando aqui no Cisne Branco, nosso segundo show aqui. Ambiente muito legal com o festival de Jazz, com essas pessoas, músicos maravilhosos, Camila Toledo. O Sinatra Sessions, na verdade, surgiu comigo e com o Sammy, que é o produtor e baixista da banda, e ele era dono de uma escola de canto, e ele me viu cantando lá e me chamou para trabalhar, e a gente está aí cantando Sinatra. Música O evento contou com a participação do pintor Alexandre Carvalho, que produziu um quadro durante o passeio. Música É um incentivo para a cultura, incentivo para Porto Alegre, incentivo para o povo porto-alegrense, que não tem, acredito eu, uma atração, um divertimento, uma cultura noturna. O festival também acontece na sexta, dia 26, e no sábado, 27. Música Música